Fala galera, beleza, bem-vindos a mais um vídeo, estou ViniciusJ6n, criador de conteúdos sobre homens aqui no YouTube. Gente, hoje estamos aqui, gente, na Esfabuiz do Rio de Janeiro, né, aqui trazendo mais uns donos pra vocês aí. Vamos trazer uma parte agora, gente, diferenciada do evento aí, né. Os donos aí é do governo, da polícia, do bombeiro, etc. Temos aí do bombeiro, gente, do Rio de Janeiro. Aí como vocês podem ver, fica o Mascarello Roma. Bom, o que é aquele ali? É um R3, gente, Mascarello Roma R3. Aí, ó, show de bola, gente. Temos aí da polícia, ó, mas no Mascarello só que esse aqui é um Grammite. É Grammite, gente, aí, ó. A traseira dele é o pano, olha isso aqui. Olha aí, ó. Aqui, gente, temos aí um Caio Verona. Tá quente, ó, da polícia militar do Rio de Janeiro. Vamos subir pra mostrar pra vocês aqui, ó. Venta que ele tá aberto, né. Ah, aqui o painel dele aí, ó. Cai. Vamos até o final pra vocês aqui. Gente, muito show isso aqui, tá bom? Muito legal. Aí, ó. Tentar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, que doideira, gente, ó. Da polícia militar aí, ó. Muito top, gente. Você tá doido, cara? E é isso, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative sim as notificações, gente. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.